É um político militar, não dá certo. Então, a Câmara fez, e nós estamos mantendo aqui, no nosso parecer, que essas atividades, por serem especialíssimas e não poderem estar próximos da política, quem quiser ser, terá que passar uma quarentena de quatro anos. Quatro anos. Faço a observação que fica claro na lei que isso só vai ocorrer depois de 2026.